Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge É, velho, hoje até não choveu Hoje é sexta-feira Só que Algum bêbado desgraçado bateu num poste lá no Emiliano Perneto com 24 de maio Tem que ir lá ver o que aconteceu, porque tem um cabo nosso lá Então pode ser que arrebente, né velho Então não vai ter outro vídeo aí de sexta-feira Mas desculpa aí os chegados, os broads ali que estavam ali no posto esperando Ali o Fabiano, o Dolos e o Cássio Mas sexta-feira que vem espero que não chove, aí é nóis, beleza? Porque faz seis sexta-feiras, hoje seria sexta-sexta-feira Sexta-sexta-feira, hein? Que ia chover e aí já viu, né? Beleza, valeu, até o próximo vídeo Limpar a lente aqui pelo jeito O rolê do dog vai ser Rolê na chuva de novo, velho Toda sexta-feira chovendo esse caralho Esperar a galera aqui pro rolê Se molhando tudo, velho Tá filmando já? Tá filmando Puta, de novo, velho Ó, se fodeu, ó Se fudindo Se molhar de novo, velho Toda sexta o rolê da chuva agora Só marcar Passar pelo shopping popular ali e tal Lá vai nóis de novo na chuva Fechar a liseira Ai, minhas perninhas Hoje o espingo tá gelado, velho Que legal Mas hoje eu não tô indo sozinho, velho Hoje tá eu e o Ed Cunha Se é pra se molhar, vai se molhar, velho Parceiro, parceiro da puta, da puta E vamos seguindo Só no drift, velho Os motoboys nas pizzas, é, velho Vai brincando É mais no drift, motoboys na pizza E é isso aí, velho Abre pra nós aí, pra nós passar Tá molhando Tô olhando o vídeo, vou passar a mão aqui pra dar uma limpadinha Corredor banhado E aí Você viu, velho? Tá atinando de segundo e tal É, o bagulho é louco, velho. Dia de chuva não dá pra dar o vacilo. Não dá pra ser emocionado, velho. Ai, minha bundinha molhou. Bet, tá gostando do rolê da chuva aí? Não sei nem onde eu tô, Fred. Não sei nem onde eu tô, tá mais perdido do que cego em tiroteio, tá ligado? Ai, ai, ai. Já vou, né? Vai lá, então. Ah, vai tomar no cu. Eu tô filmando a ponteira, velho. Pensa num som de qualidade. Léo Vici é foda, né, ó. Foda mesmo. A Léo Vici, não o Rick 9.2. Vai, cara. Não vai, não vai, Joppa? Vai esperar sair o sol? É. Só um pouquinho. Caralho. Caralho. o rolê da chuva do dog, quer dizer toda sexta-feira tá chovendo esse caralho, velho, cinco sexta-feira já vamos lá, velho ah, então vamos junto cuzão não vem de moto sua bicha o carai pronto, acabou a emoção, vamos tudo de boa tá chovendo, tá molhado xolos, xolos mais um rolê do dog hoje pessoal, vem aí pra se molhar, se divertir comer um dogzão que boa pronto, acabou a emoção, vamos tudo de boa tá chovendo você é louco, tio? acelerando a chuva assim, velho ficaram tudo loucos meu Deus nossa só água largo da ordem, molhado esse aqui é o nosso rolê esse aqui é o nosso rolê esse aqui é o nosso rolê finalizou o nosso rolê, velho na chuva, tudo molhado feliz, alegre e contente porque nós é gente decente editado, nada a ver é alta essa porra beleza fechou, deve tá tudo embaçado o vídeo aqui que tá feio pra caralho e aí e aí e aí e aí